Olá pessoal, no vídeo de hoje vim compartilhar algumas comprinhas que eu fiz, sim gente, quem me acompanha aqui no canal viu que deu um pulinho na loja Ferreira Costa, aqui da cidade de Garanhuz e aproveitei alguns promoções que estavam rolando por lá e valeu muito a pena. E também tem algumas compras que eu comprei de Coelhinho da Páscoa na loja Atacadão, vou deixar o nome aqui passando porque é de resistência, Atacadão do Vencedor, se não me engano gente, uma loja bem legal aqui na internet, tem várias coisas super fofas para Páscoa gente, e além de fazer essa compra eu já comprei mais coisinhas que chegou por lá, que é muito fofa gente, essas compras. O barulho que vocês estão ouvindo gente, é do ventilador, pois é que tá muito quente, como vocês sabem, estamos vivendo aí o aquecimento global né, então calor tá de matar um em todos os lugares gente, então sempre bom me ver também de cabelo preso, porque o calor não deixa gente. Então bora deixar de toda conversa e vamos falar o que eu aproveitei lá na loja da Ferreira Costa gente. Eu vou começar mostrando para vocês gente, essa bandeja aqui de petis, com uma bandeja de frio tá, ela tava no valor R$19,90, aí eu acho que valei muito a pena aí para fazer mesinha posta, para a gente comer, enfim. Essa aqui que tava R$19,90 eu gostei, em formato de flor, e tinha outra também que eu não lembro o formato dela gente. Aí que eu peguei também, tava na promoção, e tava muito bom gente, não tinha como deixar, me arrependi que eu peguei uns dois desse aqui ó. Esse é um lençol de cama, e no tamanho Queen, esse daqui, e com quatro peças gente, e a marca essa aqui, Colo Art. Tinha também da outra marca Cortez, ou melhor, essa aqui também faz parte da marca Cortez. Gente, eu vou mostrar só a fronha né, para ficar mais fácil para vocês verem. Depois eu posto aqui, como ela vai ficar linda na cama tá, aí eu posto com mais detalhe para vocês, aí você vai ver o tamanho ó, vou tirar só a fronha para a gente ver ó, veio as duas fronhas, bem grandona né, então veio essas duas fronhas tá. E também veio o lençol de cama, o elástico né, aí veio esse também ó, eu vou dobradinho aqui. Eu gosto de pegar esse tamanho, apesar que a minha cama, a minha cama desculpa, é casal, mas eu gosto porque fica o caimento né, do forro fica muito mais bonito. Então, esse aqui tava, o Queen tava de R$69,90 gente, e o casal, o casal tava mais baratinho, vou deixar o preço passinho aqui para vocês. Aí, eu peguei um para o meu filho, mas ele já tá usando da promoção para vocês tá, e também peguei esse aqui ó, que era do solteiro, que também tava na promoção lá. Aí, esse aqui foi para a minha filha, e ela escolheu essa cor. Ó, tava assim gente, de um tom azulzinho para o meu parco, com certeza que ele vai ficar lindo. Ó, aí o dela, dentro, é a mesma coisa do meu ó, o elástico, é a mesma cor do meu. Deixa eu pegar uma fronha, para você ver melhor. Ó. Achei lindinho gente, bem floral, bem gostosinho, e esse aqui é o solteiro, que eu vou deixar o passando, acho que ele tava de R$49,90, vou deixar o passando o preço aqui para vocês certinho, tá. Então, eu aproveitei o solteiro, como eu falei, só me arrependi, porque não peguei uns dois ou três para a minha cama. Mas, tudo bem né, fica para a próxima. Aí, peguei gente, esse kit de toalha, gente, eu amo as toalhas da Budemeyer, tá, Budemeyer, esse daqui. É uma toalha de banho e uma toalha de rosto, tá, a toalha de banho tem 70 centímetros por 1,32 e a toalha de rosto, 48 por 75, tá. E esse kitzinho aqui tinha outras cores lá também, um rosa seco, tinha um begezinho clarinho, e tinha um tom mais, sabe, do café. É, tava super lindo, gente, então, eu aproveitei e peguei esse daqui, que é para a minha filha, foi ela que escolheu, tá, deixa eu ver isso aqui, ó. Essa é a toalha de rosto, ela tem o bordado, gente, só na parte de baixo, ó, o bordadinho dela aí no meio, ela é lisinha, ó, só aqui embaixo. Gente, eu amo mesmo, vale super a pena, cada centavo você paga nas toalhas da Budemeyer, vale muito, muito a pena mesmo, gente. E esse daqui é o tamanho grande, que é o mesmo bordadinho do rosto, tá, o babadinho fica só aqui embaixo, e no meio, tá, no meio fica assim, ó, é normal, tá. Então, esse aqui também vale muito a pena, R$89,90, né, no kitzinho, tava muito bom pra isso. Aí eu fui pegar algumas coisas também, ah, gente, peguei essa fofurice aqui também, eu acho muito fofo. Esse espanhinho, eu sempre tô pegando quando eu vou lá no Ferreira Costa, ó, eles são bem fofinhos. Olha, da outra vez eu peguei uma menininha no tom lilás e no tom rosinha, ficou muito fofo. E essa vez eu peguei esse tom, assim, mais, puxado por laranja, bem clarinho. Aí eu peguei, gente, que eu tava precisando de algumas peças pra fazer mesa posta, tá. Aí foi que eu peguei pra me ajudar aqui a fazer as mesinhas, fazer a composição. Eu peguei essas duas xícaras, tá, a gente tava vendendo sem o pires e tudo mais, tava lá. Aí, se eu não me engano, era R$10,00 cada uma dessas xícaras. Aí eu peguei no tom branco, tá, ela é grande, pra fazer composições, como eu falei, pra fazer as mesas postas. Aí eu peguei, gente, esses pratinhos de sobremesa, olha que lindinho, no tom rosa. Aí aqui, ó, só dá pra fazer uma composição na hora de montar uma mesinha. E eu quero fazer a mesinha de páscoa, uma no tom rosa e a outra no tom azul, tá. Eu já fiz um aqui com pão laranja, tá, se você não conferiu o vídeo, dá uma olhadinha aqui nos meus vídeos, que vocês vão ver com pão laranja. Ficou bem legal, gente. Aí eu peguei dois pratinhos desses, tá, de sobremesa. Eles estavam a R$10,00 também. Vou deixar o preço passando só pra confirmar aqui pra vocês, ó. Tá? Legal. E peguei, gente, o prato. Tinha prato mais barato? Tinha, gente. Mas eu peguei logo esse aqui, porque eu achei ele muito lindo. Olha os detalhes dele aqui. Muito detalhe lindo na lateral, né. Ó, e ele é um prato grande. É um prato de janta, né. Prato raso. Ele é muito lindo. Eu vou deixar o preço passando pra não errar, tá. Porque eu não lembro se foi R$19,00, R$17,00. Aí eu peguei dois, tá. Eu quero fazer, como já falei, composições com a mesa posta. E preciso ter algumas outras louças pra compor, né. Pra termos como base. E só ir mudando uma peça ou outra. Uma xícara, um prato de sobremesa. Enfim, um guardanapo. Enfim, gente. Aí, eu fui lá no atacador vencedor, como já falei. Atacado, então, vencedor. Se eu me lembro de deixar passando aqui, gente. E comprei umas coisas bem fofinhas aí pra Páscoa, gente. Ó, eu peguei esses ovinhos. Pra fazer a decoração da mesa. Creio aí que vai ficar muito fofo, gente. E peguei, gente, também esse... Pra completar meu pedido, eu tava precisando, eu queria ver o tamanho. Aí eu peguei esse negocinho aqui, ó. Que é um organizador. Deixa eu mostrar pra baixo, gente. Ó. Pra você colocar no armário e organizar aí, do seu jeito. Xícara, copa. Aí você ganha mais espaço. Aí eu peguei só um pra me ver o tamanho. Tudo certinho, como iria ficar. Enfim, então, eu peguei esse daqui. Mas eu já quero pegar mais pra dar uma organizada nos espaços no meu armário. Ai, gente. Por último, eu deixei o mais fofinho do mundo. Que eu tava muito louca, afim, gente. Que é esse açucareiro. Olha que gracinha, gente. Pra... Ai, ai, ai. Gente, para Páscoa. Fazer a mesa posta. Eu tava lutando, que tava em falta. Então, assim que chegou na loja, a gente só deu tempo de pegar ele. Que assim, assim que eu peguei, acabou o estoque. Aí, por isso que eu acabei voltando agora e pegando algumas peças dessa linha aqui. Que é todo fofinho, gente. Olha. Todo rosinha. É, aqui dentro veio a colherzinha também. Muito fofo. Aí, o que que eu peguei pra compor, gente? Vai ficar muito lindo. Eu não vejo a hora de fazer essa desenha posta. É, duas xícaras desse mesmo personagem. Tá? É uma linha, uma coleção que tem. E peguei também, ó. Vai ficar lindo, colocar no prato, assim, ó. A xícara. Ai, a mesma hora chegar, gente. Pra fazer esse tipo de composição em uma mesinha posta. E peguei também, é, duas xícaras. É, a um bolzinho. Também com esse mesmo tema desse coelhinho, gente. Tem mais coisas dele. Tem a leiteira, enfim. Mas o que chegou no site foi isso por enquanto. Eu fui lá, corri e peguei porque tá muito difícil conseguir pegar todos de uma vez, tá? Assim que chega lá no site, já o pessoal corre e pega tudo, gente. Espero que chegue a tempo ainda a Páscoa pra mim fazer a mesa posta com todas essas pecinhas desse coelhinho super fofurento. E aí, pessoal, gostaram das minhas comprinhas? Comenta aqui abaixo o que você achou das minhas compras, tá? Lembrando que o link do açucareiro, eu vou deixar na descrição do vídeo. Se eu não me lembro o preço, vou deixar passar aqui também. Pra quem quiser comprar online, né, vale muito a pena, gente. Tem cada coisa que eu vou falar que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? Se não me seguem no Instagram, comece a me seguir. Lá eu sou arrobalocos.valdelice. Que é o maior prazer ter vocês por lá. Não esquece também de me seguir nas minhas outras redes sociais, tá bom? Se é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações. Deixa bastante like nesse vídeo pra me ajudar. Compartilha. Compartilha nos seus grupos, da família, WhatsApp, Facebook. Compartilha geral com todo mundo, tá bom? Vou finalizando o vídeo de hoje por aqui. Deixando aquele super beijo carinhoso. E até o próximo vídeo. Tchau!